E olha a bola chegando mais uma vez ali até o Morales, ó, limpou já o Morales, Morales com a perna esquerda, rasteirinho, fez a defesa Azamendia. No fundo, pediu ali dentro o Felipe Vizeu, ainda o Richardson, tem o Douglas, ele faz o cruzamento, o Léo Jabá pegou de primeira, Azamendia foi no canto certo e defendeu. Mas é isso aí, Guto. Olha, como é que essa ajuda? Vai lá o Douglas, pé direito na bola, ela viaja ao segundo poste, mas foi nas mãos do Azamendia. Não perca o maior. Péssimo com o Arthur, ele devolveu, deixou com o Douglas, no meio, Matheus Sávio, que enfiada de bola para o Léo Jabá, é para fazer mais um. 3x0 para o Brasil, para cima do Paraguai. David Nery espalhou para o chute, que chutaço defendeu. A estreia do Brasil no sul-americano, sub-17. Tem lançamento longo, olha a Colômbia chegando, teve que sair do gol, Azamendia. Ferreira acabou perdendo, vai embora Ramírez, ótimo passe, lá pelo lado direito, Gomes dentro da área, Gomes, defendeu, Azamendia. Ainda o Gomes tentou no meio. Ramírez, vai jogar lá dentro. Tentativa do toque de cabeça, defendeu, Azamendia. E lá vai Colômbia, Valência, dentro da área, Valência, defendeu, Azamendia. E ainda no ataque, Sierra. Levantamento do reboledo, Vaga, sai o goleiro, Arsamendia. Dodo, Douglas. Matheus investiu. Tentou, mas tentou de longe, foi fraquinha. Foi para o Guilherme Arana, recebeu livre, cabe o cruzamento. Ele prefere colocar rasteiro dentro da área. Léo Jabá, cutucou na frente do gol, Matheus defendeu. Agora, de pigas rojas, la mano do arquero primeiro, para a chegada desde o fondo. Minda, Minda e outro centro que se vai direto ao arco. O arquero Marino Arsamendia. Minda, Minda e outro centro que se vai direto ao arco.